Mas é, sacode seu chequerê e solte um canto pra tristeza esquecer Seu canto forte, pence ao meu coração, o que o negro quando canta, cantador de uma nação Mas é, sacode seu chequerê e solte um canto pra tristeza esquecer Seu canto forte, pence ao meu coração, o negro quando canta, cantador de uma nação O que o negro quando canta, cantador de uma nação O que o negro quando canta, cantador de uma nação A turma leve das caixas que o negro tem, vem chegando na vida no meu O meu trabalho, o meu amigo, o meu amigo, o seu marido, o nosso marido, o nosso marido Vem, vem É isso que tu vem A voz do lençadinho Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!